Assim como fez no ano passado, o Xbox anunciou mais um Partner Preview, um evento onde nós vamos poder ver novos jogos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou o Ariel e como sempre nós vamos acompanhar ao vivo aqui no canal Aleptecos, mas antes de falar para a galera o dia, o horário e como fazer para assistir, nós vamos passar pelos detalhes do evento, né? Exatamente, e esse evento, Ariel, surgiu uma coisa meio surpresa, surpresa, manda pra cá. Ninguém estava imaginando e aí foi anunciado agora há pouco, algumas horas atrás, talvez minutos. Minutos atrás, a gente já está gravando aqui para vocês. Então, sem delongas, a gente não vai ficar enrolando não, você vai poder acompanhar isso aqui ao vivo na quinta-feira, aqui no nosso canal a live começa às 13 horas, uma da tarde, logo depois do almoço, enquanto o Xbox vai começar a live deles para valer às 2 horas. Então, quer chegar antes para trocar ideia com a gente, mandar suas perguntas, conversar com a gente aqui a respeito de tudo que está rolando? Chega antes e a gente vai poder trocar essa ideia, então, a partir das 13 horas, beleza? Como vocês estão vendo ao fundo aí esse vídeo, esse vídeo todo que está passando no trailer do Yakuza, o Infinity Wealth, é o evento do preview do ano passado. Então, dá para vocês verem que tem gameplay, tem bastante coisa que eles mostram e do ano passado durou 30 minutos. Então, antes do Eliptex poder comentar tudo o que ele espera do evento, vamos para o que o Xbox escreveu aqui dentro do Xbox Wire. Vou mostrar para vocês aqui o site deles, que tem todo o resumo do que eles querem falar. Está aqui no Xbox Wire, Xbox Partner Preview. Eles falam o seguinte. Veja nesta semana os mais recentes jogos de nossas incríveis produtoras parceiras. Estamos felizes em anunciar que o próximo Xbox Partner Preview, nossa apresentação só com jogos e sem firulas, olha só, acontece nessa quinta-feira 17. Nessa transmissão, apresentaremos para vocês uma mistura de novos e futuros jogos de incríveis produtoras parceiras, como a Remedy, a Sega, a 505 e muitos outros, com mais de uma dúzia de trailers no decorrer de 25 minutos. Durante o Xbox Partner Preview, você terá uma prévia de gameplay da expansão do Alan Wake 2, Casa do Lago, um trailer cheio de ação de Like a Dragon, Pirate e Yakuza em Havaí, e um vislumbre dos vários chefões do jogo de ação de fantasia sombria do Wuchang Fallen Feathers, múltiplos anúncios e outros ótimos títulos que estarão chegando para consoles, PC, Windows e tudo mais. Uma coisa que me chama a atenção aqui, antes da gente comentar, é que eles falam sobre a Remedy, aí falam do Alan Wake, Sega, aí falam do Yakuza, e aí 505, 505 falam do Chang, não me lembro da 505 estar com os caras nessa daqui, interessante. Mas é... Não quer dizer que seja eles, mas parece ser. Mas é, não é, é, mas não precisaria, mas é. É, parece ser. Porque a 505 deve distribuir em algum lugar, né, deve, tipo, publicar em algum lugar e tal, porque o jogo, ele é chinês, então... É, aqui, ó. A 505, ela é uma empresa especialista em publicar jogos em determinados lugares, então deve estar dando essa força aí, com certeza. Ó, no Steam mostra que a distribuidora é a 505 mesmo, então já deve ser uma coisa, uma parceria maior aí que tá rolando com... O estúdio Lindsay e o Chengdu Lindsay Technology, que é o nome do estúdio do Wu Cheng. Wu Cheng, pra quem não se lembra, é um jogo chinês que apareceu no Xbox no último showcase, que tava muito bonito, mas que a gente acompanhou ele há uns anos atrás, ele tava bem mais ou menos, ele deu um salto enorme. Total. E eles continuam... É outro jogo. E depois eles continuam aqui, ó, como sempre, o Xbox Partner Preview vai ser sobre compartilhar novidades empolgantes de nossas talentosas produtoras parceiras ao redor do mundo. Você terá novos jogos revelados? Olha aí. Anúncios de datas de lançamento, refrescantes e novos gameplays de futuros jogos. E pra deixar tudo ainda melhor, durante a apresentação, o Xbox Wire vai postar histórias exclusivas de bastidores de alguns títulos mostrados na apresentação. Eles fizeram isso no showcase, nós fizemos vários vídeos com esses conteúdos extras aqui. O Alepteco vai comentar o que ele acha do que vai ser mostrado aqui, mas eu vou voltar a falar com vocês sobre essa parte aqui de anúncios, porque eu acho que tem um negócio aqui que vazou hoje, mas daqui a pouco vocês vão saber. Alepteco, os comentam o que você pensa do... Não é mesmo? O que você pensa aí dos títulos que eles falaram que vão falar? Bom, vamos lá. Primeiramente, não... Tá parecendo... As empresas agora estão nessa, né? Tipo, não vamos avisar com muita antecedência. Vamos pegar eles... Surprise, surprise, madafoca. Mas, ó, segunda-feira, tá até bom. Ah, tá bom, mas tudo bem. É legal ter também... Eu gosto também dessa surpresa, não é uma crítica não, pelo contrário. Eu acho legal, né? Uma coisa que a gente não esperava é sempre uma surpresa bacana. Principalmente por ser um evento de anúncio de jogo. Sim. Que é o que eu acho mais sensacional, né? Desse trabalho que a gente faz. Vai ter uma coisa que eu acho que você vai concordar, que a gente já vem falando também em alguns momentos, mas eu acho que isso reforça, é o quanto o Xbox tá fazendo bem os seus eventos. Eles estão fazendo eventos com constantemente, cara. Perfeição. E isso daí é muito interessante, porque o Xbox já tá determinando pra ele, né? Não é querendo impor nada no mercado, mas eu acho que esse ano, eles têm... Esse ano, nesses últimos anos, eles têm colocado eventos muito interessantes, como aquele do primeiro, no começo do ano, que é o Developer Direct. Muito bom. Um evento bem interessante. O Showcase do meio do ano, pra mim, foi um dos... Desse ano, foi um dos melhores dos últimos, sei lá, sete, oito anos de eventos que a gente viu em todos os aspectos. Não só a Microsoft sendo comparada com a Microsoft, mas a Microsoft sendo comparada com qualquer outro evento, tá? Então eles foram muito bem, de verdade. E agora, esse evento de third parties, né? De parceiros. 25 minutos é um bom tempo, isso quer dizer que não haverá papinho furado, é... Trêler, trêler, trêler. Trêler, 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 trêler. E isso é muito bom, né? Principalmente pelos títulos que eles deram à prévia aqui que vão falar. O Yakuza, nós jogamos na BGS, inclusive, temos bastante coisa pra acrescentar, caso a gente ainda vai falar bastante sobre isso. Vai ter vídeo hoje. Vai ter vídeo. Enfim, o Alan Wake 2, muita gente que jogou o Alan Wake 2 está empolgadíssimo por essa expansão. E o Chang Fallen Feathers, eu acho que ele é um dos... É outro vídeo que a gente vai fazer, estamos devendo aí, mas nós vamos fazer esse vídeo, que é talvez um dos substitutos do Black Mifu Kong no que diz respeito à representação, estilo de jogo, mitologia chinesa, todas essas paradas, né? Então, eu acho que ele é um candidato aí, junto com alguns outros. Então, fora os gameplays que a gente espera, né? De jogos third parties, provavelmente vai ter entradas de Game Pass, essas coisas assim. É, eles falaram disso também, que vai ter novos títulos anunciados no Game Pass. Sem dúvida nenhuma, não duvido mesmo. Então, assim, cara, eu tô com um bom pressentimento e acho que é uma boa perspectiva esse tipo de evento, principalmente agora. No ano passado, eu vou até dar um salto aqui pra ver se a gente teve algum anúncio, alguma coisa muito absurda. A gente tá vendo aqui o trailer do Robocop, a gente tá vendo do Steel Wakes the Deep, o outro jogo indie que eu esqueci o nome aqui agora, que fez um sucesso legal, que é o Dungeons of Hittenberg. Depois, nós tivemos o Spirits of the North 2, que se não me engano foi um anúncio, que é um jogo que é bem legal. É, Metal Gear Solid 3, o remake. Não era o primeiro trailer, mas foi um trailer bem legal. Tivemos também o... Acho que é o... Chivari... Não, Menor Lords. Menor Lords, que também foi da hora. O Leptex tá passando mal lá, velho. Tivemos também o The Finals, que apareceu em vários eventos. A revelação do remake do... Daquele jogo de sobrevivência, o Ark... Modificado, o Ark Survival Ascended. Tivemos também aqui o All-Wake 2, que foi a parada da DLC, se eu não me engano, no ano passado. No ano passado, acho que o jogo ainda tava passado. Não, o jogo tinha saído já. O jogo já tinha saído. Em outubro, até onde me lembro, não. Não, não tinha saído, não. Era um trailer de que tava chegando. Ele saiu em novembro. É, e foi o maior trailer que a gente tinha visto, com o combate da hora e tudo mais. Então, essa foi a pegada do evento do ano passado. Então, a gente pode esperar coisas interessantes, coisas grandes. Lembrando que, se eu não me engano, o do ano passado foi o primeiro preview. O primeiro Xbox Partner Preview, se eu não me engano. E aí, eu acho que... Com esse nome, pode ser que sim. É, o que eu quero dizer nesse aspecto. Então, esse evento tá ganhando força. O Xbox, como é empresa de marketing, tá voltando a ter mais força. A gente tem que olhar a Atlus aí, trabalhando junto com eles com o Metafor. Muita gente discutindo resultados dentro do próprio Xbox, que ainda não vendeu tanto assim. Mas o marketing tá lá, o Xbox tá investindo. E aí, é onde vem a parada que eu falei sobre o negócio de anúncio. Nós estávamos esperando isso aparecer durante o State of Play, durante uma espécie de evento da PlayStation. Mas pode ser que a PlayStation não tenha se movimentado o suficiente pra que a Capcom possa mudar de casa na hora de anunciar isso aqui, que apareceu no Metacritic. E hoje, Resident Evil 9 apareceu no Metacritic, uma página do jogo, com o nome do jogo. O título é Resident Evil 9 no título da página e tá aqui pra PlayStation 5 e Xbox ainda não tem versão pra PC. Então, eu acho que, levando em conta que tá rolando movimentações diferenciadas aí do Xbox em termos de marketing, com as empresas third-party, Square tá mais próxima dos caras, eu não duvido, Aleptecos. Eu só quero saber se você tá bem também. Tá tudo certo. Ok. Cara, impossível realmente não é. A gente sabe da proximidade que a PlayStation tem com a Capcom, é uma proximidade que, no passado, já também teve com a Microsoft, o Dead Rising 3 foi exclusivo. Sim, faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Em 2014, 2015, não lembro agora. Mas, não quer dizer que não teve, né? O histórico existe, e isso é importante dizer. E hoje, eles estão muito mais próximos da Sony. Até mesmo por ser empresa com as mesmas características, empresa japonesa, blá, 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 tudo isso que todo mundo já sabe que a gente já repetiu muitas vezes. Mas, cara, negócio é negócio. É isso aí. Se a Microsoft fizer uma boa proposta e assumir o marketing de Resident Evil, que, se eu não me engano, nos últimos foi com a PlayStation. Foi. porque o Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 4 Remake, o Resident Evil 3 Remake, o 8, o Village. O Village também, tava tudo aparecendo nos eventos da Sony, primeiro, tal. Um dos mais marcantes é o Resident Evil 4 Remake, foi o primeiro jogo do State of Play do ano que ele apareceu. Foi, foi. Eu lembro do 2 também, Remake, que apareceu. O 2 Remake. Eu não lembro, mas, assim, tem uma proximidade, né? Eu acho que não há nem nada que impeça que a Microsoft entregue pra eles uma boa relação e os caras façam juntos esse anúncio aí, cara. Até porque, jogo em multiplataforma, quem der mais pra empresa, pra fazer o marketing, melhor pra empresa. Então, se a Capcom tá fazendo isso porque a Microsoft tá pagando mais, ou coisa do gênero, melhor pra ela. E tomara que esteja acontecendo, porque eu não vejo a hora desse jogo ser anunciado e quem sabe não ser anunciado nessa semana, porque essa página aqui, pra mim, não foi à toa. Vamos ver, então. É. A gente esperava que o jogo fosse anunciado durante os eventos do meio do ano. Não foi. A gente esperava que fosse anunciado durante a TGS. Não foi. Então, é um bom momento ali. A gente sempre aguarda um anúncio de residentes dentro de um grande evento. Pode ser essa oportunidade. Só uma coisa, Ariel, não podemos esquecer que quando a Microsoft faz o evento, eles têm disponibilidade disponível já com a legenda em português brasileiro, tá? Verdade. Então, a gente vai estar lá, vamos transmitir pra vocês que horas que vai começar. Explica tudo direitinho aí pra galera. Uma da tarde, nós vamos abrir nossa live. Então, vamos acompanhar ao vivo com vocês a partir da uma hora e vamos até a hora que vocês quiserem. Porque as últimas transmissões que a gente fez de evento, a galera veio comentando, veio trocando ideia. A gente ficou ao vivo aí o tempo que foi necessário. então, o evento vai acabar às 2h25, 2h30, porque vai começar pra valer às 2h, né? Mas a gente vai abrir a live a 1h. Mas se vocês estiverem aí pra trocar ideia com a gente, a gente vai fazendo a live durar mais tempo. Então, pelo menos até as 3h está garantido 2h de live de evento pra vocês aí, beleza? Até porque eu acho que a gente vai ter muita coisa pra comentar. Quinta-feira, 17 de outubro, às 13h, beleza? Isso aí. Espero que vocês lavem. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. E hoje ainda tem primeiras impressões que a gente teve na BGS de várias coisas. Valeu. Valeu.